e agora vou tentar passar aqui ver se tem alguma coisa aqui ó o marimbundo ó ó ó o viu pessoal uma mesa de escola e tem outra aqui ó não sei se eu vou conseguir entrar ó 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem uma voz de mulher Ele perguntou Você quer que eu faça uma oração? Cara, estou vendo uns barulhinhos De batida De parede Você quer fazer um barulho mais alto? Você quer aparecer? Eu estou aqui para poder provar Que o sobrenatural existe Você quer me ajudar nesse quesito? Você quer aparecer? Fazer alguma coisa? Mandou ficar quieto Quer que eu vá embora então? Eu não estou sendo muito bem-vindo aqui, né? Eu vou embora Já vai tarde Já vai tarde É mole? Eu estou mandando embora Já vai tarde O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Eu vou embora Eu vou embora aqui Eu vou sair por aqui Eu vou embora Eu vou embora Ok, Jeremias? Jeremias, você vai ficar aqui Eu não te autorizo a você A me seguir Vem logo Eu vou embora então Santo Pai amado Me proteja Neste lugar Que tudo que tiver de bom ou de ruim Aqui nesta casa Que permaneça aqui E que Deus manda os anjos da luz Resgatar os espíritos que estão aqui nessa casa E que manda lá para a glória Para a luz Eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Que todo mal caia por terra E que eu esteja protegido Pessoal, eu vou embora Eu vou embora Porque Eu vou te ligar o Speedbox O negócio está se materializando aqui Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui Se inscreva aí no canal Deixe seu like Comente Compartilhe o que vocês acharam Ok, pessoal? Fica todos em paz Fui Fica todos em paz Obrigado.